Como sempre lá também, né, tentou ali falar que o cara tava perdendo, que tava empate técnico, a imprensa brasileira também, que tá empate técnico, mas parece que a vantagem foi tão grande, gente, que nem precisou esperar e contabilizar tudo, né, o outro lá já reconheceu a sua derrota. Eu vejo gente, ah, mas ele, gente, qualquer um aqui no Brasil estaria melhor do que o que tá, entendeu? Então eu acho que qualquer coisa lá que não seja esquerda vai estar melhor do que estava. Os caras conseguiram enterrar a Argentina, gente. A Argentina era um país europeu, praticamente, em nosso continente. A Argentina era um país europeu entre nós. Vocês sabiam, vocês não devem saber, que o peso lá, um peso, valia cinco, já chegou a valer mais de cinco reais, se eu não me engano. Um peso, um peso, um real dos caras, valia cinco pila nossa aqui. Hoje, um real, um real, nossa, não dá nem pra contar em quantos papéis que você vai pegar lá, um real nosso. Quantos papéis você vai pegar lá em dinheiro? Um país que já foi superior ao Brasil. Imagina o que vai ser o Brasil nos próximos anos aí. Qualquer coisa é melhor do que esse pessoal da esquerda. Estão chamando ele de louco e tal, não sei. Vamos ver se o cara é tudo isso mesmo, se ele é um estilo Bolsonaro. Porque se for um estilo Bolsonaro, a Argentina tá fofa. Tá de boa lá pra Argentina, que ele continue lá por muitos e muitos anos, muitos tempos no governo, né? Porque se ele for um cara desse daí, que entregou o país igual Bolsonaro, entregou com superávit, o único presidente da história e reduziu o imposto, cortou o imposto. Usou os governos, ele só aumenta. O único que cortou, que reduziu, foi o Bolsonaro. Se ele for igual o Bolsonaro, o louco igual o Bolsonaro, os argentinos vão agradecer e agradecer muito. E aí